Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 19 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo fazendo dois comentários sobre o episódio de ontem. Primeiro, ontem eu falei que a Hoveo era uma empresa sueca, mas na verdade ela é finlandesa, baguncei um pouco ali a região nórdica da Europa, mas nosso ouvinte Matheus Almeida estava esperto e mandou a correção. Já o segundo comentário vem do nosso amigo Fábio Assolini, que lembrou que já teve sim, caso de malware no iOS. Em 2015, uns hackers lá da China distribuíram uma versão modificada do compilador de apps da Apple, e essa versão injetou um código malicioso nos apps dos desenvolvedores de lá. Vale registrar que isso só aconteceu para quem não pegou a versão oficial do compilador lá no servidor da Apple, ao invés disso baixou essa versão comprometida, né, que estava no servidor chinês, mas ainda assim isso aconteceu em 2015, como bem lembrou o Fábio Assolini. E já que eu estou falando sobre esse assunto, deixa eu emendar a primeira notícia de hoje, que é sobre o programa CCleaner, que foi hackeado. Entre 15 de agosto e 12 de setembro, a Avast distribuiu, sem saber, né, umas versões comprometidas dos programas CCleaner e Cloud, e essas versões foram baixadas mais de 2 milhões de vezes. Com isso, os hackers conseguiram coletar algumas informações dos computadores afetados, tipo a lista de programas instalados, o nome da máquina e tudo mais, e a Avast percebeu o que estava rolando e liberou uma versão atualizada para o pessoal poder baixar. Um detalhe importante é que, pelo menos por enquanto, parece que só a versão do programa para PC que foi afetada, e caso você queira checar se o seu computador foi infectado, ou então ver como remover esse malware, é só seguir as instruções do link que está aqui na descrição. E agora o assunto é proteção a direitos autorais, e uma polêmica que pintou ontem envolvendo o DRM, né, que é aquela tecnologia que ajuda a proteger os direitos autorais e evitar a pirataria na internet. O que rolou foi que o consórcio W3C, que basicamente regulamenta a internet, aprovou só com 58% de votos a favor a implementação de tecnologias proprietárias de DRM direto nos navegadores. O lado bom é que é isso que deixa você ver alguma coisa na Netflix, por exemplo, sem ter que baixar um plugin, tipo um flash player da vida, mas o lado negativo, eu vou simplificar bastante aqui, mas o lado negativo é que o fato da tecnologia aprovada ter sido uma tecnologia proprietária, quer dizer que é difícil que ela seja implementada em browsers de código aberto, tipo Firefox. Por conta dessa polêmica, ontem a Fundação EFF, que luta pela privacidade online, anunciou o desligamento dela do consórcio W3C e publicou uma carta falando ter ficado profundamente desapontada com a decisão do consórcio. E enquanto isso, lá no Instagram, a rede anunciou que vai começar a deixar o som dos vídeos ativados por padrão a partir do momento em que o usuário ativar o som do primeiro vídeo lá no feed. E isso significa que se você estiver passeando ali pela sua timeline, se deparar com um vídeo tocando, ele vai tocar sem som, mas se você ativar o som daquele vídeo, o som dos vídeos seguintes também vai vir ativado, até você fechar o app e abrir de novo, aí vai estar desligado de novo. Pulando de uma plataforma do Facebook pra outra, ontem a empresa comentou que o Messenger é usado diariamente por 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o que é 100 milhões a mais do que há 5 meses. Eles também comentaram que o Messenger Day, que é aquela cópia do Snapchat que eles enfiaram lá no Messenger, tem hoje 70 milhões de usuários diários, o que é menos da metade do Snapchat, que tem hoje 166 milhões. Ainda sobre o Facebook, a rede resolveu voltar atrás e liberou os dados dos agentes russos que gastaram mais de 100 mil dólares pra veicular anúncios que interferiram na eleição americana. Eles resolveram repassar as cópias dos anúncios que foram veiculados e os dados detalhados dos usuários que fizeram essas compras e disseram que vão continuar ajudando nas investigações. Ontem o Google anunciou que o navegador Chrome vai parar de considerar conexões FTP como conexões seguras. A partir da versão 63 do navegador, que chega no fim desse ano, sempre que alguém for acessar um servidor via FTP, a pessoa vai se deparar com um aviso de que aquela conexão não é segura. Com isso, o Google quer passar a promover outras soluções de acesso a servidores via navegador, como por exemplo o SFTP, que pelo menos oferece criptografia. Ainda sobre o Google, ontem a Waymo, que é aquela divisão de carros autônomos da empresa e a Intel, anunciaram que vão colaborar pra poder fazer carros com níveis 4 e 5 de autonomia. Hoje existe uma escala pra carros autônomos que vai de 0 a 5, sendo o 0 o carro que quase todo mundo tem, né, que não tem qualquer tipo de sistema autônomo, e sim com um carro que não requer qualquer tipo de interação humana. E juntas, as empresas esperam chegar o mais rápido possível à ponta dessa escala, que hoje tá ali no máximo no nível 3, no carro dos carros inteligentes que já existem. Ainda sobre tecnologias inovadoras, ontem o Google lançou lá na Índia um app chamado TES, que se escreve T-E-Z. Esse app usa uma tecnologia chamada AudioQR, que consegue transferir dados por ondas sonoras, e basicamente ele consegue usar frequências ultrassônicas pra passar dinheiro de um celular pro outro. De acordo com a Bloomberg, além da Índia, o Google também pretende lançar esse aplicativo em outros países emergentes, tipo o Vietnã, a Indonésia e Tailândia, mas ninguém sabe quando que isso deve acontecer. E por último, sobre o Google, vamos falar de Android. Ontem eu comentei que a Motorola tinha divulgado aquela lista, né, de aparelhos que vão receber o Android Oreo, e a lista ganhou um novo dispositivo, que é o Moto G4 Plus. O que aconteceu foi que inicialmente a Motorola tinha prometido que o Moto G4 Plus ia receber o Android 8.0, mas depois ela voltou atrás, falou que não tinha dito nada e soltou a lista sem o G4 Plus. Feito isso, a galera percebeu e protestou bastante com a Motorola, que por sua vez falou que a informação inicial tava errada, né, que o G4 Plus nunca ia receber o Android Oreo, mas tudo bem. Ela adicionou o aparelho à lista de dispositivos que vão receber o Android Oreo, com a ressalva de que ela não sabe quando que isso vai acontecer, né, porque originalmente a ideia não era essa. E já que o assunto é aparelho Android, deixa eu comentar que a Samsung tá liberando uma atualização do Galaxy Note 8 e do S8, pra dar pro pessoal a opção de desativar aquele botão, que chama Assistente Virtual Bixby. Quem usa o aparelho fala que esse botão fica ali na lateral, numa parte bem fácil de apertar por engano, mas agora dá pra desligar essa função lá nos ajustes do sistema. E agora eu vou falar sobre a Apple, que vai lançar hoje o iOS 11, WatchOS 4 e TVOS 11. Então se você for baixar essas atualizações especial no iPhone e no iPad, vale sempre fazer aquele backup, garantir que tá tudo beleza, e aí sim baixar o update, que deve sair na metade da tarde. Ainda sobre a Apple, um grupo de pesquisadores divulgou um relatório, que falou que aquela técnica de privacidade diferencial que ela tá usando pra coletar os dados da galera não é tão segura assim. Resumindo bastante aqui, a privacidade diferencial funciona assim. Ela deixa a Apple coletar os dados da galera, joga isso tudo lá no banco de dados gigante, mas com a ressalva de que só em um ou outro caso ela modifica esses dados. Então, por amostragem aí, pelo volume de dados que ela coleta de todo mundo, ela consegue melhorar os serviços dela, mas caso ela pegue ali um dado individual pra analisar, a privacidade do usuário tá mantida, porque primeiro, né, não dá pra saber de onde que veio aquele dado, e mesmo que dê pra saber de onde que ele veio, não dá pra afirmar com 100% de certeza que ele tá correto. Bom, de acordo com os pesquisadores, esse método que a Apple tá usando não é eficiente pra proteger a privacidade de ninguém, e eles chegaram a dizer que é tão fácil de fazer a engenharia reversa pra identificar o dono de um dado específico, que o método todo chega a ser meio irrelevante. E em resposta a isso, a Apple falou que discorda totalmente, né, que os pesquisadores usaram uma premissa errada pra apoiar todo o estudo deles, que invalida essas conclusões, e ela aproveitou pra reafirmar, né, que o método que ela tá usando é totalmente seguro. Seja como for, se você quiser impedir que a Apple colete alguns dos seus dados com o uso da privacidade diferencial, tem um passo a passo pra você fazer isso no link aqui na descrição. E por último sobre a Apple, deixa eu dar uma dica, na verdade, pra você que é usuário do Waze e do Spotify. Ontem o Waze começou a liberar no iOS uma coisa que tava lá no Android desde março, e que é uma espécie de integração nativa com o player do Spotify. Isso significa que agora dá pra controlar a reprodução do Spotify direto ali no Waze sem ter que ficar pulando de um app pro outro, no meio do trânsito. E por último, hoje eu quero dar uma dica de leitura bem legal pra quem se interessa por como a tecnologia tá ajudando no campo da saúde. A Universidade de Bari, lá na Itália, desenvolveu um algoritmo com a ajuda de aprendizagem computacional que detecta sinais de Alzheimer no cérebro até 10 anos antes do surgimento dos primeiros sintomas. Bem legal. Essa é uma ótima notícia porque com esse diagnóstico em mãos, né, dá pra pessoa começar a se tratar muito antes do que ela começaria normalmente. Apesar disso, infelizmente, ainda não ser uma cura pra essa doença terrível, já deve ajudar bastante a retardar o avanço do problema. Outra boa notícia é que com essa tecnologia é bem possível que logo logo dê pra aplicar essa análise de dados pro diagnóstico de outras doenças, né, tipo Parkinson, por exemplo. E se você quiser entender melhor como a universidade chegou a esse resultado e como que ele pode evoluir no futuro, é só pegar o link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O Chrome vai parar de conex... De conexar. Ah, quem parou de conexar fui eu. Ele usa frequências ultrassônicas... Batindo o microfone, deu tudo errado.